Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Esta semana celebrámos o Dia Nacional e o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Omnagemos o empenho e a dedicação de todos os que não desistem de defender estes direitos e que continuam a promover a igualdade e a dignidade da pessoa humana em todas as circunstâncias. Hoje voltamos a ter a oportunidade de debater este importante tema. O programa de hoje é em brigo, Sras. e Srs. Deputados, é um problema central e chocante da nossa sociedade. Sem casa, sem trabalho, sem família, sem destino, quem cai na rua é obrigado a conhecer a miséria, o frio, a fome, a solidão e um silêncio ensurdecedor. O silêncio da indiferença, da demora do Estado a resolver os problemas, a falta de alojamento, de cuidados de saúde, a falta de verbas, a burocracia e os obstáculos administrativos são realidades bem conhecidas dos sem abrigo e das inúmeras instituições que combatem diariamente este enorme flagelo social e instituições a quem prestamos desde já o nosso reconhecimento. Sras. e Srs. Deputados, há pelo menos três anos que este problema tem vindo a ser repetidamente denunciado pelo Sr. Presidente da República. O Parlamento também não está indiferente a este problema e atribuiu esta semana a Medalha de Honra dos Direitos Humanos 2019 a uma associação que intervém junto dos sem abrigo. O PSD, Sras. e Srs. Deputados, também não se conforma com esta realidade e tem feito a sua parte, tem exigido respostas ao Governo e reunido com várias instituições. Ainda ontem, Sras. e Srs. Deputados, exigimos a presença da Ministra do Trabalho e da Segurança Social no Parlamento com o objetivo de abordar o falhanço do Governo e denunciar as inúmeras falhas. Sras. e Srs. Deputados, a estratégia do Governo de combate aos sem abrigo não está a funcionar e o ano de 2019 foi dramático e parado, expressão que foi inclusivamente utilizada pelo Sr. Presidente da República. O Governo, Sras. e Srs. Deputados, está a falhar a vários níveis, ao nível da saúde, do alojamento, da informação, da articulação e ao nível da alocação das verbas. O Governo continua a revelar a sua ineficácia também num contexto tão delicado e tão sensível como é o deste flagelo social. E se hoje, Srs. e Srs. Deputados, discutimos o direito dos sem abrigos a uma morada e a um cartão de cidadão, é porque ainda não fomos capazes de resolver o problema dos sem abrigo e de encontrar respostas públicas eficazes e duradouras para erradicar este problema. Srs. e Srs. Deputados, para além de uma violação básica dos direitos humanos e de uma limitação inadmissível do direito à cidadania, a falta de morada e a ausência de um documento de identificação constitui um verdadeiro derma que hoje resolver. Se nada for feito, Srs. e Srs. Deputados, os sem abrigo continuarão a ser excluídos e a ficar impedidos de ter direito a uma identificação e a aceder a um conjunto de prestações sociais. Srs. e Srs. Deputados, é por isso urgente que o Governo encontre uma solução para resolver este assunto que deriva da legislação do cartão de cidadão. Não faz sentido exigir a indicação de um domicílio fixo a quem não o tem. É o Governo, Srs. e Srs. Deputados, que gera e administra o cartão de cidadão que cumpre encontrar uma solução urgente e técnica. Para concluir, Srs. Presidente, exige, pois, ao Governo que atua e resolva esta situação, seja pelos caminhos apontados nesta iniciativa, seja por outros caminhos que administrativamente possam ser mais eficazes para o PSD. O problema é que tem de ser resolvido. Obrigado, Srs. Deputada.